vou continuar a entrevista aqui rapaziada dos meus parceiros da cebola perguntar qual é os planos deles e tu meu parceiro? vou logo entrevistar esse daqui rapaziada esse aqui é a coragem em pessoa o nome dele é Batera eu chamo ele de Baquitera ei meu amigo Batera tu vai cortar quantas caixas de cebola hoje? tem hoje sem caixa rapaziada mas acho que não corta não esse aqui tem cara de mascota doido? e tu meu amigo nego? meu amigo fala a verdade homem eu estou pensando em cortar minhas cinquenta caixinhas hoje cinquenta caixinhas ele falou a verdade rapaziada sim agora esse daqui oh e tu amigo João? eu não quero passar de minhas vinte não vinte viz de maria esse cabra desanimado danado e tu? e eu? de minhas dez esse aqui é o Merim rapaziada que vacuna nojenta agora aqui é capacidade meu amigo que é rio e aí Zé Salahoy e você hoje? você corta quantas caixas de cebola? eu vou na batalha pelo menos umas trinta aí trinta caixas? é a realidade é dura mas é só o que dá mesmo mas dá para cortar mais não porque meu parceiro a cebola aqui é boa ó corta aqui rapaziada ó trinta caixas não tem muita cebola nenhum mas também tem muita gente deixa vocês animados sim? e tu cumpadre Otávio? eu? eu sou administrador Otávio e para aí rapaziada administrador o nome desse camarada já deixou eu vou entrevistar essa mulher aqui também e tu minha amiga Raiera? não se esconda não se esconda se escondeu rapaziada não quer ser entrevistado não vou entrevistar o vou entrevistar o filho dela aqui meu amigo Anderson e você? e aí meu amigo Zé? qual é os planos? quantas caixas? meus planos hoje é setenta caixinhas de cebola setenta caixinhas? sim eita caba topadão e vocês aí rapaziada? e vocês querem participar vocês querem participar da minha entrevista de trabalho? a gente está querendo ir para casa pia rapaziada eu estou tomando animada aqui querendo ir para casa valeu e esse aqui tu pancada? 200 caixas 200 caixas rapaziada se estiver cansado e você amigão? eu fazendo cinquenta está bom demais cinquenta rapaziada tirando zero fica só cinco pia rapaziada tirando zero fica só cinco e meus planos rapaziada é cortar trinta caixas e ir para casa também eu vou falar em momento a rapaziada mais desanimada aqui sim rapaziada faltou esse cumpadre daqui correu correu tem mais gente aqui minha amiga Lúcia aí minha amiga Lúcia minha amiga Lúcia eu já falei com ela e aí minha amiga Lúcia vai cortar quantas caixas mesmo hoje? oitenta oitenta e tu? mas qualquer trinta eu estou satisfeita trinta está satisfeita rapaziada eita pessoalzinho satisfeito rapaziada esse povo da roça e eu estou para o caixa chamando a bota que exaçado lá a voz a SendUS olha e aí